Seu cartão de memória. Você vai saber o que é. Esse é um dos apelidos que a gente ganha no pátio, no dia a dia. Eu não sabia o porquê disso. Se ligou que eu não ia nem perguntar, eu já nem falo nada. Tem coisa que é melhor não saber, Jota. Toca o barco. Isso aí dá para explicar. Uma época, quando eu entrei, eu conseguia saber o nome, eu guardava na verdade o nome dos mais problemáticos da cadeia. E aí, por que eu guardava o nome dos mais problemáticos? Porque na unidade que eu trabalhava na época, em Belfort Rocha, a gente chamava por número. Então eles, por número, são número. Quando tu chamava pelo nome, você individualiza. Então eu mexia com aqueles mais problemáticos que tu chamava pelo nome fulano. E aí? Não, é bom saber. Eu não conhecia todos. Tinha gente que sabia mais nomes do que eu. Mas como eu guardava dos problemáticos, aí um dia, um interno lá falou, pô, esse cara aí parece um cartão de memória. Sabe o nome de todo mundo. Aí, naquela época ali, naquela unidade, pegou, né? É, mas é bom saber mesmo. Hum-hum. Obrigado.